A vida é uma aventura. Somos grandes desbravadores da terra. Sentimos dentro de nós a mudança e aquele despertar de algo sendo encerrado. Um ciclo da vida que tem se finalizado de forma a nos permitir perguntar o que virá daqui adiante. Qual será a grande próxima aventura? Se você já ouviu o que a sua intuição lhe diz, ou se ainda está aprendendo a navegar por este mundo, não se preocupe, mas sim se prepare. Ensine-se agora, neste mesmo instante, a sua nova jornada. A jornada se iniciou. Foram nossos medos, receios e confrontos que tivemos com nós mesmos que foram capazes de nos moldar a este exato momento. Podemos até continuarmos inseguros com algumas coisas, Mas agora temos mais controle e condição de conduzir este sentimento daqui em diante. O caminho já está pronto e você já está preparado para esta nova jornada. Pois este período de transformação interna que tem acontecido contigo, tem lhe promovido a liberdade de si mesmo do mundo que lhe cerca. Bem como permitiu ter ação para enfrentar suas sombras. Por isso, deixe as coisas que não fazem sentido de lado. Leve a vida mais leve sem pesar. Se desapegue dos antigos hábitos e faça coisas que sejam produtivas e alegres, e com um espírito mais inocente. Para esta nova jornada, já sabemos o que precisamos levar em nossas mochilas. Equilíbrio interno e clareza de nossas ações e razões de viver. Pois só assim seremos capazes de iniciar uma nova jornada mais felizes. Porém, não se esqueça de levar sua bússola interna, a intuição que lhe guiará ao longo deste novo caminho, lhe dando a chance de observar os sinais que forem apresentados. Conseguindo, racionalmente, tomar as melhores escolhas. Contudo, antes de partir, lembre-se que neste início podemos nos sentir instáveis ou inseguros. Tudo isso por conta de todas as coisas que têm acontecido ao nosso redor e pela agitação do momento. Mas mesmo assim, aproveite este instante para iniciar essa jornada de cabeça erguida e com o sentimento de que você está fazendo a coisa certa. Tudo isso porque você sabe que não pode ficar parado e por isso precisa se movimentar. Afinal, neste caminho você encontrará coisas boas, uma vez que essa mudança é inevitável e somos merecedores. Pois agora você escuta a si mesmo, a sua sabedoria interior, que irá lhe ajudar durante todo o caminho a enfrentar os medos e situações que irão surgir, porque elas são necessárias para este novo ciclo. Com isso, você será capaz de desvendar os mistérios que forem aparecendo, tentando se autodescobrir a cada dia. Portanto, nessa sua nova jornada que se iniciou, lembre-se de que existirá coisas que anteriormente te davam satisfação, mas que hoje já não mais te completam. De que pessoas estarão diferentes, porque na verdade você enxerga um mundo diferente. Afinal, agora você sente cada situação de forma mais intensa e suas sensações e sentidos estão mais aguçados e alertas sobre a natureza das coisas. Por isso, aprenda a conviver em um mundo onde tudo é igual, mas ao mesmo tempo tudo é tão diferente. Medite, leia, escreva, se exercite se preciso for, faça coisas diárias que lhe permitam um maior contato consigo mesmo, coisas que lhe promovam prazer, satisfação e aquele sentimento de gratidão. De poder olhar para um céu azulado pela janela e sentir que a vida ressoa em uma vibração única e especial. De que você agora entende o que a vida significa e pode então continuar a sua aventura com um grande sorriso no rosto. Pois a chuva não mais lhe incomoda, nem as pessoas já não te atrapalham. E o que você irá buscar é esse sentimento de preenchimento. Seja onde você tiver que ir, se sinta sob uma montanha, no topo do mundo, sob as nuvens, alto e seguro, capaz e preparado. Pois este é apenas o primeiro passo e os próximos serão ainda mais intensos e, claro, muito mais divertidos. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe aqui embaixo seus comentários. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Espero por você nos próximos vídeos. Até breve!